Música Calma, você tá com muita pressa, vamos devagar Olha, senta aqui Eu vou pegar um negocinho ali, um brinquedinho pra gente, mas eu já volto, tá bom? Não sai daqui, tá? Me espera aí, hein? Já volto Hoje tem Amor, tá em casa? Ô amor, você tá em casa? Puts, o marido dela, cara, e agora? O que que eu faço? Oi, meu amor, mas você já chegou, meu bem Só um pouquinho que eu tô no banheiro e já tô indo, tá? Escola, escola, escola aí Tá bom, meu amor, tá bom Ai meu Deus do céu, meu marido, e agora? Ai meu Deus do céu Meu amor, olha, meu marido chegou Não, 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 claro que não Ali não cabe vocês, tá dois? Não, não vai pular a janela Ele tá lá na frente, perigoso ali te ver Calma aqui então Não tem como você entrar aí Não, calma Pensa, pensa, pensa a cabeça Vai, vai, vai Já sei, vem aqui, vem aqui Vem aqui, olha Tem um saco aqui que eu guardei Que é grande Vem aqui pro canto Ah tá Ele vai achar que é algum... Alguma coisinha Ó Entra aqui dentro Olha Meu amor Meu amor, não faz barulho, tá? Não faz barulho pra ele não desconfiar Não faz barulho O que você pode fazer em casa? Sua mãe tá doida atrás de você Ligando no meu celular Nossa, mas que estranho É... Eu já falei com ela já Falou o que? Eu desmarquei com ela hoje Como você desmarcou? É isso mesmo, eu desmarquei Não Aí por isso que eu tô aqui em casa Tá, tem brincadeira Você com sua mãe Cara, eu tenho mais pra fazer Eu sou ocupado Sou policial O que é isso? Mas olha Pode ficar tranquilo Que eu já resolvi tudo com ela, tá? Não tem por que você ficar desse jeito E afinal O que que você tá fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Até parece, Thalita Eu tô em diligência, Thalita Tô aqui perto Eu só vim, eu tentava Tomar um café Tomar uma água E já vou vazar Porque eu tenho um compromisso Pra resolver Tô na diligência Tá? E outra E essa roupa sua aí? Oxi Ué, mas o que que tem? Eu não posso estar assim não Eu tô em casa, afinal Ah, vai trocar sua roupa Eu não vou sair Pelo amor de Deus Porque ó, eu tô em diligência Thalita, Thalita Tô me atrapalhando O que que eu gosto Ah, tá bom Então, eu tô indo lá É, eu Eu tô indo lá É, trocar de roupa Já tá Eu tô pronta Agora Olha E aí, resolveu? Calma Ela já tá indo embora Ela tava na mãe dela Aí a gente vai ficar à vontade Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom, vamos lá Vem aqui Meu amor Oi Deixa eu te falar uma coisa Será que você poderia me dar uma cara? Carona? Não posso, né Tô em diligência Tô trabalhando, né Como é que eu vou te dar carona? Ai, tá bom Eu só passei aqui pra tomar um café E já tô indo embora Tá, me dá um beijo Tá bom Vai, vai com Deus Tchau, até depois Um abraço na sua mãe lá Pode deixar Deus do céu Cansaço O que que eu vou fazer? Deixa eu pôr essa arma aqui Uma descansadinha Que eu acho que eu mereço, né Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Calma Tô esperando ela sair Tô esperando ela sair Até indo pra casa da mãe dela Só isso Calma, meu amor Eu já vou ficar à vontade Vou ficar só aí com você Ela vem à vontade Meu amor, seguinte Eu vou ver se ela já foi Ela já saiu Tá bom Tá Fica aí, fica à vontade Tá bom? Tô voltando Tá, meu amor Quem é você? O que que você tá fazendo aí? Xiu Depois eu te conto Só me ajuda a sair daqui Amor 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 Amor, cadê você? Amor, cadê você, vida? Eu fui lá na minha mãe Ela falou que não precisa mais Aonde você tá? Amor, aonde que você tá? Tá no quarto? Por que que você não responde? Ah, agora tá explicado Faz todo sentido mesmo, né? Não acredito numa coisa dessa Nelson, cadê você? Nelson Pô, tá aqui, tô aqui, cara Você não tá vendo? Você é surdo? Qual que é o seu problema? Você não tá ouvindo eu te chamando, não? Mas você é bem cínico mesmo, né, Nelson? Mas por quê? Você falou que você ia trabalhar Mas por que que você tá falando, cara? O que que foi? Que você tá ficando na minha sacada Ai, aproveita que eles estão perdendo O que que você tá fazendo aqui? Depois eu te explico Vamos te descobrir Eu não acredito que você tá falando isso pra eles Olha só, você falou que você ia trabalhar E você não foi Ué, e você não falou que ia lá por causa de sua mãe? O que que você tá fazendo aqui? Outra coisa, eu já falei pra você Que eu falei com a minha mãe Ela falou que não precisava mais eu ir Ela desmarcou Você é cínico E o que que você tá fazendo aqui? Eu não falei que me dá raiva Essa sua cara é de cínico Mas como assim, Thalita? Como assim? Como assim? Vai ligar pra sua mãe Vai lá, Renata Não sei, porque eu já falei pra você Que eu já resolvi com ela Para de insistir nisso Ai, que saco Vai, Thalita, para aí Para aí, Thalita Para aí Solta Calma, Thalita Por que que você tá desse jeito, Thalita? Por que que eu tô assim? Você é bem de um babaca mesmo Você sabe que hoje não é o dia, né? Mas que você fez, cara? O que que tá acontecendo? Eu tô com o ar de saída aqui E você? Você é amante dele? Sou amante dele E você é o que também? A gente tá no mesmo barco, meu filho A gente tem que dar um jeito de sair daqui Vamos, vamos, vamos sair daqui Vamos, calma, despaixar ele A gente tá no caralho E depois finge como se nada tivesse acontecido Ah, quer dizer que eu tô com o pato agora? O que que é eu? O que que quebrou a regra? Opa! Você quer me dizer o que é esse cara aí? Você quer me dizer o que é esse cara aí? Você tem que tomar vergonha na sua casa Porque você quebrou a regra, tá? A gente tem um combinado E você faz isso Olha, você acha mesmo que você tá certo? Vocês querem saber o que tá acontecendo aqui? Olha na cara Você vai deixar ela falar assim com você, meu amor? Você fala a sua boca Porque você tá dentro da minha casa, tá, Natália? E não vai achando que eu sou bobinha E eu não sei não, tá? Que você é amante do Nelson É isso mesmo Eu sei Eu tô ciente de tudo que tá acontecendo Assim como o Nelson sabe muito bem Que o Gabriel é meu amante Né? É, vocês tão assim no mundo da lua Mas eu e o Nelson A gente tem um relacionamento aberto É isso mesmo Só que hoje não era o dia do Nelson, né? Se envolver com você, Natália Mas ele quebrou a regra Tá? Não era o dia e nem o horário E você vem se fazer de pão Com essa cara sua? Ele quer saber o que tá O que eu vim fazer aqui? Explica pra ele, amor O que eu vim fazer aqui? O que que eu... O que que ele vem fazer? Olha, ele vem aqui Sabe o que é? Fazer as coisas que você não faz Ah, é? Ah, por exemplo É, porque você se envolveu com essa daí Ah, não acredito Aí depois você vem cobrar de mim, Nelson Cobrar as coisas de mim Não, você tá errado Quer saber de uma coisa? Ó, pode ir embora vocês dois Vai, 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 vai Sabe o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá sobrando Esses dois devem se amar muito pra tá assim Vambora, like esses dois aí Pelo amor de Deus Tem esse papel de trouxa com você, né, Nelson? Fez mesmo E é bom você ir embora daqui A situação que eu te coloquei com a Natália Você tá mais preocupado com a Natália Que é a sua amante Do que comigo Do que o nosso traço Chega, tá ali Chega Chega Então, ó Às vezes eu fico pensando assim A gente faz algo E você não cumpre Sabe? Se você fizesse seu papel Era simples Nada disso Daqui, ó Tava acontecendo Tá bom, já foi, né? Porque Não era seu dia Era meu dia Era meu dia Com o Gabriel Mas você quis trazer a Natália Isso que dá Tá bom Mas deixa eu ver Não vamos deixar isso Entregar o nosso casamento, não Nossa relação tá boa Vamos passar por cima disso, né? Você promete Você não vai fazer mais isso? Prometo Tá? A gente vai ter que Querendo ou não Cumprir nossos acordos, né? Tá bom, então Te amo, tá? Também